Amigos e amigas do canal, vamos agora a carreira 56 do tapete coração de amor. No vídeo anterior, nós terminamos com 16 pontos altos. E agora, nós vamos virar o nosso tapete. Na carreira 56, vai ter uma diminuição. Introduzindo a agulha na argolinha, eu vou andar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta argolinha. Chegando na quarta, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Dou a laçada e aqui nessa argolinha do lado, eu faço um ponto alto, vou dar início a 16 pontos altos. Terminei os 16 pontos altos. Um bloquinho, sete pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos. Dois bloquinhos, sete pontos altos. Um bloquinho, dez pontos altos. Um bloquinho, quatro pontos altos. Dois bloquinhos. Dois bloquinhos, quatro pontos altos. Um bloquinho, quatro pontos altos. Um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, e por último, dezesseis pontos altos. Terminamos a nossa carreira 56 e teve uma diminuição aqui no final da carreira, como lá no começo, de três argolinhas ou três pontos altos. Espero que tenham gostado, se gostou dá o seu joinha, assim ajuda o canal, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.